Música Olha, Teatro é Cultura e pra você que curte teatro, tá vindo uma matéria sensacional, seríssima, que é uma peça de teatro, né Mara Padrão? Verdade, Eros Impuro, a arte como agente de denúncia e transformação social, muito interessante, é uma peça que aborda o tema de sexualidade infantil, na verdade abuso sexual infantil, Você tá curioso, curte com a gente essa matéria, hein? A arte diz não ao abuso sexual, Eros Impuro encerra sua itinerância pelo norte, trazendo à tona um tema que a gente geralmente, do qual a gente geralmente costuma fugir, mas que é preciso tratar, é preciso encarar de frente, eu tô aqui com o Sérgio e com o Jones, que estão à frente desse espetáculo desde 2011, não é tudo bem Sérgio? Boa noite Tudo ótimo, tudo ótimo, desde 2011 a gente estreou em Brasília, daí nós caminhamos, essa é a 17ª capital, né, levando esse projeto, que é um projeto como você falou, tem um tema urgente, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é uma coisa que ocorre dentro do âmbito, né, é muito íntimo dessas crianças É mentira, é mentira, esse rapaz mentiu pra mim, ele disse que era a maior de idade, mas só agora eu tô sabendo que ele é um menino, um menino de 15 anos, um menino com corpo de homem feito, não, não me acusam disso, louco eu, louco eu! Jones, que está aqui caracterizado, né, com uma camisa de força aí, porque muitas crianças que são abusadas, elas acabam desenvolvendo transtornos mentais muito sérios, né É, é verdade, na verdade, a violência está justamente nisso, né, sempre começa com a sedução, pra depois vir o cala a boca, né, o pai, o padrasto, a mãe sempre fala, não conta pra ninguém E isso a criança leva pro resto da vida Tem uma frase que é dita no livro da Vera Matzorotto, que ela fala justamente sobre a questão da violência e diz que não dói no corpo, dói na alma E isso a pessoa leva, se não tratada, leva pro resto da vida, claro que nem todo mundo vai desenvolver as mesmas sequelas e tal, mas enfim, outras pessoas podem desenvolver uma timidez absurda Outras questões psicológicas mesmo, né, assim, como eu no caso fiz um trabalho, uma pesquisa no hospital psiquiátrico E a menina, ou mulher, posso dizer, porque ela já é adulta, ela era abusada pela própria mãe, a gente nunca pensa a mãe como abusadora, sempre o pai ou o padrasto, né Mas a mãe também é uma grande e no ranking ela está em segundo lugar, porque ela nem sempre é abusadora ativa, mas ela sabe o que acontece em casa e se cala Com medo de sofrer uma outra violência através do marido, né, então isso é muito complicado E o espetáculo vem pra isso, vem pra abraçar a causa, quanto mais a gente divulgar a questão, né, dizer não à violência sexual ou à exploração contra a criança e o adolescente Melhor a gente faz Sabe, meu rapaz, eu tô aqui há anos Eles não me dão tintas, mas eu pinto todos os dias Eu nem me lembro mais do dia que eu cheguei aqui, mas eu tô aqui há muito tempo Eles não me dão tintas, mas eu pinto todos os dias Todos os dias do mesmo quadro Quem me visita sempre é meu amigo de infância É ele quem traz as tintas e os pincéis por entre os dedos Eles disponibilizam, inclusive, esta cartilha, né Quando a gente chega, a gente já observa, por exemplo, uma estatística muito interessante Cinco crianças, uma a cada cinco crianças são abusadas E o que mais apavora é que apenas um entre dez relatos são levados adiante Isso é cultural também, né A gente não... é muito recente Da década de 90 pra cá, com o Estatuto da Criança e do Adolescente Esse debate veio à tona Então a gente tem culturalmente famílias que não têm esse costume Que acham até... isso como o Jones falou, né Mães que se calam, porque isso já vem de gerações em gerações Então essas crianças não têm como se defender Então é muito importante hoje ter essa discussão no teatro Sim, e a gente fica satisfeito, então, que essa repercussão seja sempre positiva Em todos os lugares por onde vocês passarem A gente agradece Muito obrigada Já tem perspectiva pra próxima temporada? Não, ainda não Mas a gente espera que seja breve Que a gente possa levar esse espetáculo pra todos os lugares Pra quanto mais pessoas assistirem, poderem falar e divulgar E aprenderem a respeito do assunto melhor pra gente, melhor pra todo mundo E não se esqueçam Disquem 100 Parabéns pelo trabalho, obrigada, Vicente Eu que agradeço a você, muito obrigado Bom, a gente continua por aqui, fica com imagens do espetáculo Continua com a gente Vamos brincar? Eu gosto de quando você corre as mãos pelas tintas e faz os morrões virarem coisas engraçadas Bom, a gente corria tanto, parecia que não ia chegar nunca a nenhum lugar A minha mãe falava na cama Não Mas a sua voz cada vez mais me linda já não amedrontava A gente brincava de construir cidades com caixinhas de fósforos vazias E a bolas de injeção que seu pai aplicava na sua mãe doente Eu dizia Assim a gente vai construir um artifício Sua mãe tem tomado tanta injeção Ela sofria muito, não é? Seu pai dizia que um dia tudo ia passar Um dia tudo ia acabar Olha, pra você que tem bom gosto e quer ganhar uma graninha extra e conhecer três novas coleções Alapô, me dá uma super dica pra vocês, Mara Padrão Pois é, renda extra e joias e semi-joias, peças de extremo bom gosto é sempre na Romanel Inclusive tem peças masculinas, Mara Padrão Com certeza, então vamos conferir as novidades da semana para homens e mulheres na Romanel Bem, hoje eu estou aqui na Coaba do Bosco e a gente vai invadir o Arraial da Romanel Bem-vindo ao Arraial da Romanel Eita lasqueira! Bem, a partir de agora eu vou te apresentar a nova coleção da Romanel E se você quiser uma grana extra, o local é aqui Eu estou com a costura de venda, Marcela Tudo bem, Marcela? Gostei do look, hein? Tudo bem, Zezinho, obrigada Isso é especialmente para os nossos revendedores Que tivemos uma semana toda especial para todos eles Uma semana com muito desconto, uma semana com muita promoção E hoje viemos aqui mostrar essas coleções da Romanel Em especial a coleção Country Hype Que é lindíssima, né? Muito linda, você precisa conferir Já que está perto da Espoacre Exatamente, então você não pode perder Você precisa vir e conferir essa coleção que está maravilhosa Com peças em couro, tudo lindo especialmente para você Agora é o seguinte, quem tiver afim de ganhar uma grana extra Já para curtir na exposição, como é que faz? Tem que correr na Romanel As nossas lojas estão localizadas em Cruzeiro do Sul No Via Verde Shopping Está localizada também no Centro e aqui no Bosque Para você ser uma revendedora, Romanel, você precisa do quê? Somente o seu RG, CPF, comprovante de renda e endereço E passar em uma das nossas lojas Agora na Romanel você encontra as joias e semi-joias mais lindas do Brasil E é o seguinte, hein? Tem colar, brinco, pulseira, o que mais? Exatamente, muita peça linda, como ele mesmo falou Muito colar, muito brinco, muita pulseira, muitas peças em couro Todas bem trabalhadas, especialmente para você Só para você arrasar na Espoacre Agora é o seguinte, está rolando uma arraiada a Romanel, né? Está sim, inclusive eu quero convidar você, nosso cliente, nosso revendedor A vir participar conosco do nosso arraial Muito doce, muito bolo, muita coisa gostosa Eita mulher bonita, você encontra aqui na Romanel Exatamente, e muita peça bonita também Para quem não sabe onde fica a Romanel, onde fica? Bom, nossas lojas estão localizadas em Cruzeiro do Sul No Via Verde Shopping, no Centro e no Bosque Esse é o arraiá da Romanel que a gente vai curtir Na época eu estava passando por um momento Muito difícil, separação, não tinha emprego As pessoas gostavam das peças E eu comecei a ver que elas realmente eram boas Comecei a trabalhar, vendendo as peças E eu tinha muito cliente, fui vendendo, fui vendendo E sei que onde eu chegar, eu estou chegando com uma joia boa de qualidade Às vezes você não precisa nem oferecer O cliente vem até você, entendeu? Você só precisa fazer a propaganda do seu negócio E hoje eu tenho um carro, já estou no sonho de trocar por outro Sim, é a minha casa, estou terminando ela Se Deus quiser, agora no próximo mês eu me mudo Eu sou Salete, moro aqui em Rio Branco Faça como eu, seja uma nova consultora Romanel de sucesso Sim, eu me chamo Michaele, moro na cidade de Brasileia E trabalho com a Romanel não só lá, mas como em outras cidades vizinhas também Faça como eu, seja consultora Romanel de sucesso Olha, dá um pulo na cozinha, porque toma aquele brócolis Você sabia que o brócolis agora está na internet? É isso, Mara Bodão? Pois é, vem novidades por aí no YouTube Mas daqui a pouco a gente volta com mais novidades aqui no Geração Até já Até já